Olá, meus amores, minhas lindas e príncipe de Jesus! Hoje eu venho novamente aqui da continuidade na nossa transformação na nossa cozinha. Como vocês viram aí num vídeo interior, eu transformei dois cantos aqui da minha cozinha e hoje eu vou fazer uma transformação na minha geladeira. Já estou cansada de ficar olhando ela do mesmo jeitinho, mas eu vou fazer uma transformação que eu vou gastar bem pouquinho e vocês, com certeza, vão gostar para dar aquele help novo na nossa geladeira, pois ela merece, né? Fica aí atentos! Bem, meninas, como vocês estão vendo, ó, a minha geladeira hoje está assim, ó. Ela está um pouquinho suja, vou dar aquela limpeza nela, entendeu, ó? E eu vou fazer a transformação dessa geladeira. Vocês estão curiosos para saber o que eu vou fazer nela? Então, fica aí atento, que daqui a pouco voltarei para mostrar para vocês. É uma dica que eu vou estar repassando aí para vocês, que eu vou gastar bem pouquinho. Muitas pessoas têm na sua residência e você também vai ficar feliz e vai dar uma cara nova, uma transformação na sua cozinha. Bem, meninas, eu vou estar fazendo uns cílios para colocar na minha geladeira. Meu esposo desenhou aqui para mim esses cílios aqui, ó. Eu vou estar recortando e eu vou passar para cá, ó. É muito fácil, simples e prático para o EVA. E depois a gente vai fazer a colagem lá na porta da geladeira e vocês vão ver alguns detalhes diferenciados, mas ela vai ficar muito fofinha, muito fofurento e vai dar uma cara nova. Fica aí atentos! Bem, gente, a folha está aqui, ó, com o desenho e a gente vai fazer o seguinte, pega uma caneta, o EVA do lado de baixo e a gente vai fazendo pontinho, ó, para marcar o nosso EVA. Ó, vocês vão ver que aqui vai ficar marcado, aí vocês vão fazer o corte, tá bom, bonitas? O resultado final da minha geladeira transformada, gastando bem pouco, é esse daqui, meninas, ó. O olhinho de unicórnio, ficou bem fofurento, ó. Deu outra visão para a geladeira e eu gostei muito. São coisas simples, delicadas, que você tem dentro da sua casa, que dá para você estar dando uma cara nova para a sua geladeira. Desde já agradeço todos vocês. E aí Vamos lá.